Olá pessoal, tudo bem? Professor Alme Serpa aqui de volta para mais uma videoaula para você do sexto ano ou você que nos acompanha aí nessa caminhada sobre o ensino da matemática. Bom, nossa aula de hoje, número 22, vai falar sobre estatística e probabilidade. E a nossa equipe está completaça hoje, hoje com a mãe de Mia, a Joyce está aqui, está vendo aí? A mãe de Mia está conosco hoje, ele, nosso parceirista, o Manuel. Você não está visualizando, mas depois eu passo o Instagram dele para você aperreá-lo por aí, tá bom? Vamos para a nossa videoaula então, Manuel. Então, aula de número 22, você que não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí no canal e também no Instagram, Robertão da Transmissão. Tudo junto, sem acento, tranquilo? Manda para a gente aí as notificações, observações e se você resolver o nosso desafio que eu vou te mostrar agora. Já a partir das leituras, interpretação, tabelas de gráfico. E não tem como deixar de fora, falar um pouquinho da história, né? O que é a estatística? Ela é um ramo da matemática que envolve, com a coleta, a organização dos dados referentes a diversos fenômenos. O que você quiser, ela pesquisa para você, para depois analisá-los e interpretá-los, que aí é a exposição das tabelas ou dos gráficos que nós vamos falar agora. As tabelas e os gráficos você encontra nos meios de comunicação, como jornais e revistas, programas e TV, resultam do processo estatístico, que em geral é realizado em várias etapas. E vou te mostrar normalmente nas três principais etapas, tá bom? Bom, mas antes de te mostrar as etapas, nós vamos falar sobre o que é uma tabela, o que é um gráfico e como que isso acontece. Tá aí o exemplo de um gráfico que você pode utilizar tranquilamente, mas precisa identificar, ou na hora de montar, precisa verificar as possibilidades obrigatórias que um gráfico possa ter, tá? As variáveis, tá vendo aí verde, esse verde-limão aí bem forte, tá vendo? Isso é uma variável. Obrigatório, a fonte indica de onde veio as informações ou quem responde pelas informações. Tá aí a fonte na barra inferior aí da tua tela, tá vendo? A fonte é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Então, esse gráfico foi pego e foi produzido por essa entidade, essa instituição. E o título dele, que é o Comércio Bilateral, onde vai falar sobre o fluxo comercial, exportações, e as mais, né, do Brasil, as maiores exportações por regiões em bilhões. Aí ele já deu aí, ó, o norte pra você. Esses números que estão postos nesse gráfico representam bilhões, tá? Se fosse milhões, aí ele colocaria lá certinho. Então, cada número desse você vai estar fazendo a relação. E aí Brasil está em relação a outros lugares ou outros continentes. Como, por exemplo, fazendo uma relação aí com o continente médio, com outros lugares. Muito bem indicado desde 2003 até 2010. Presta bem atenção aí, ó. De 2003 está na cor amarelo. 2008 está na cor azul. 2009 na vermelha. 2010 na cor verde. Ou seja, pela cor, você vai identificar o ano. E aí está muito bem colorido e bem posto o gráfico referente ao Comércio Bilateral. Tranquilo? Essas cores nós chamamos de categoria, que fazem parte dos níveis de classificação na tabela ou do gráfico, tá bom? Agora eu vou apresentar pra você, eu e a Mia, a gente joga muito isso. Gaming chamado Old Wall. Você quer aprender? Quer aprender matemática? Aprende jogando. Trabalhando games. Estamos oferecendo pra você um material com um recurso muito bom e gratuito, tá? Presta bem atenção. Vai lá na barra superior do teu computador. Ou na pesquisa do teu celular, tablet ou smartphone. E coloca, digita lá o Old Wall. É estatística. Aí você pode colocar sexto ano, que vai aparecer muita coisa boa, tá? Não tem só matemática, não. Tem o que você quiser no Old Wall. Claro que nós vamos apresentar especificidade, que é a matemática. Então, nós trouxemos aqui uma plataforma do Old Wall, que trabalha com qual? Com um gráfico e faz as suas perguntinhas básicas. É muito simples. Você só vai clicar com o mouse ou com o teu dedinho lá na tela do teu computador, do teu celular. Qual a resposta correta. Vamos verificar comigo, então? Qual o suco é mais produzido? Olha a tabela comigo aí, ó. Tá tudo em cinza, pra não ter problema nenhum, tá? Uva é essa primeira variável aí. Tá vendo a coluna? Laranja, manga e pêssego. Então, qual delas é a maior? É lógico, né? Tá claro aí que a maior é laranja. Então, você vai clicar nessa alternativa vermelha. Viu que a cor não é laranja, né? É vermelho. Eu acho que é vermelho se não tiver daltônico, tá? Então, vai clicar aí e vai responder laranja. A resposta é laranja, beleza? Quer saber um pouquinho mais sobre essa plataforma? Você vai apontar a câmera do teu celular agora pra esse quadradinho preto e branco que tá aí na cabeça da mãe de Mia, tá vendo? Olha a Joyce mostrando. E aí, esse QR Code vai te conduzir ao WorldWall direto, nesse lugar aí, WorldWall, para interpretação de tabelas e gráficos, tá bom? Bom, já dei até a resposta pra te ajudar. Agora, vamos direto para a atividade. Observe o gráfico sobre a quantia no caixa de um restaurante e responda aos itens. Item A. De qual tipo de notas esse caixa tem mais, ok? Item B. E de qual tipo de notas tem menos? Item C. A. Há mais notas de R$10,00 do que notas de R$2,00 nesse caixa? E aí, você vai explicar isso olhando para o gráfico, que é esse gráfico que tá no lado esquerdo da tua tela aí. Com essas barrinhas verdes, bonitinhas, não? Quantas... Deve ser quantas no caixa, né? Quantas notas. Vamos ver o número de notas? Vamos lá. Notas de R$2,00. Tem 100 notas de R$2,00. Tá vendo aí comigo? Primeira coluna aí, a maior delas. Você tá vendo R$2,00 lá embaixo. E essa é a variável que representa a quantidade que tá aí, ó. 100 notas de R$2,00. Ok? 5 notas... Não, perdão, né? 50 notas de R$5,00. Tranquilo? Segunda variável aí, ó. Nota de R$5,00. Quantidade? 50. Tá vendo aí na coluna principal? Pronto. Notas de R$10,00 tem R$80,00. E notas de R$20,00 tem R$40,00. Essas são as informações. Vamos responder agora, então? Vamos lá comigo. Primeiro item A. De qual tipo de notas esse caixa tem mais? É lógico, né? Olha aí, ó. Tipo de nota, nota de R$2,00. Ó, apareceu aí. Gostou da animação? Eu gostei dessa notinha, tá bom? Ela não é de verdade não, tá? É só imaginação. Beleza? O item A, de qual tipo de nota esse caixa tem mais? R$2,00. E o item B, de qual tipo de nota tem menos? É óbvio, né? A de R$20,00 é a menor delas. Então, é a de 20, tá? De 20, 20. Essa é a resposta, não. É a de 20, beleza. É a de 20 reais, fechou? Anota aí, corre isso aí, tá? R$20,00 é a menor, porque a menor quantidade só existe em 40. E aí, nós vamos por item C. Há mais notas de R$10,00 do que nota de R$2,00 nesse caixa? Explique. Há mais notas de R$2,00, né? Sem notas de R$2,00 e a nota de R$10,00 apenas R$80,00. Então, há 20 notas a mais de R$2,00, tá claro? Ficou tranquilo pra você? Entendeu? Então, veja. É só ler as informações, verificar quantitativos e responder as alternativas, tá bom? Vamos seguir agora pra próxima questão? Não, fui lá buscar uma questão da prova Brasil. Você, professor, traz pra mim aqui, Manuel, por favor. Obrigado. Você, professor do sexto ano, tem que entender que a prova Brasil do nono ano não deve ser apenas cobrada nono ano, tá? Não vamos sacrificar o professor lá do nono ano jogando a responsabilidade apenas pra ele. Presta bem atenção. Essa questão aí de leitura e interpretação de tabelas de gráficos, ela cabe exatamente no sexto ano. e prepara o teu aluno para a prova no nono ano, tá entendendo? Se você trabalhar em equipe, se você trouxer algumas questões da prova Brasil, do sexto, você do sétimo, do oitavo, quando o menino chegar no nono ano, quando o aluno, a aluna chegar no nono ano, eles terão experiências com esse nível de questão. experiência com a resolução, com o tipo de questão, e estaremos mais aptos a fazer uma melhor prova. Concorda comigo? Estaremos preparando eles do sexto para o nono. Então, contribui. Por favor, professor, você do sexto ano, que usa essas questões das avaliações de grande escala, essas avaliações externas, por favor, distribui do sexto ao nono, na função adequada. Essa questão cabe no sexto ano. Então, faz uso, tá bom? Ajuda aí, vamos trabalhar em equipe? Estamos juntos? Vamos lá, então. Vamos lá, Manoel. Vamos para a questão agora, tá bom? Então, a questão da prova Brasil, que cabe no sexto ano, está dizendo o seguinte, no final do ano, os alunos da tia Joana fizeram uma pesquisa na sala de aula para saber onde cada um ia passar as suas férias. Cada aluno pode escolher um só lugar, tá? Vamos tomar esse procedimento aí. Este gráfico mostra o resultado da pesquisa feita lá na sala da tia Joana, beleza? Então, alguns disseram, não tem condição de viajar, vão ficar em casa. Está aí a coluna da quantidade dos que vão ficar em casa. Beleza? Tranquilo? Outros disseram, eu vou a... É a praia, né? Eu vou à praia. Então, beleza. Está aí, vai à praia. São os locais. Os outros falaram, não, vamos para o sítio do vovô. E as demais disseram, eu vou para a fazenda do tio. Qual dos locais foi o menos escolhido pelos alunos para passar as férias? Lógico, é só olhar o tamanho, né? O comprimento dessa variável. Ou seja, a coluna aí, ó. Qual é a menor coluna? A menor coluna está ligada à menor quantidade, ok? Já pintei em vermelho para você acompanhar. A fazenda do tio. Provavelmente é muito longe, né? Provavelmente dá muito trabalho para chegar lá e não ter internet. Aí o povo não quer ir. Brincadeira, vamos lá. Essa foi a escolha da galera, beleza? Então, a resposta é essa, ó. Fazenda do tio. Viu como é fácil? Está vendo, professor? Traz para mim aqui, Manoel. Isso, obrigado. Está vendo como é fácil usar uma questão dessa no sexto ano? Dá para fazer no sétimo ano? Dá para fazer no oitavo? Dá para melhorar essas questões? Fique à vontade, professor. Mas contribua para trabalhar do sexto ao nono em equipe. E nós temos uma equipe coesa melhorando e mostrando ao aluno que não é só resolução de livro didático, questões do livro didático, mas resoluções da Prova Brasil, SAEP, SAEB. Essas questões, elas trazem um elemento da matemática que é muito aplicado, que a gente chama de modelização. Está bem no cotidiano, no dia a dia, tá? E aí você pode contribuir lá para o nono ano, tá bom? Bom, segue aí, então, vamos comigo para outra questão que eu trouxe para vocês, é claro, propositalmente. Está aí, ó, Prova Brasil de novo. A tabela abaixo mostra as altitudes de algumas cidades em relação ao nível do mar, tá bom? Altitudes acima de 2.600 metros provocam dor de cabeça e falta de ar nas pessoas que não estão acostumadas, não estão ambientadas a essa altitude, tá bom? Olha, presta bem atenção. Em qual dessas cidades as pessoas poderão sentir dor de cabeça e falta de ar devido à altitude? É só olhar aí a relação. Cidade e do lado direito aí da tua tabelinha, altitude, né? Rio de Janeiro, zero. Sabe que em Pernambuco a gente está abaixo de zero, né? A gente, nossa, é negativo, é menos metros aí, tá? São Paulo, 750 metros acima do nível do mar. Belo Horizonte, 1.150 metros. Cidade do México, 2.240 metros. Iquito, 2.850 metros. É claro que acima de 2.600 metros da dor de cabeça e provoca a falta de ar, só pode ser quito, né? Olha, já botei o cilindro aí de socorro pra quem tiver com falta de ar. Essa é a resposta, tá? Quito é a cidade da qual vai estar, que você não estiver ambientado, você vai sentir dor de cabeça e falta de ar. Fechou? Viu como é simples, professor? Professor, tranquilo? Só marcar aí a alternativa. Então vamos seguir já pra próxima questão, que a gente aqui não para, tá bom? Temos aí um tempinho e vai ser super gostoso trabalhar com ele. Alisson tem uma lanchonete próxima ao Parque Central da cidade. Nos meses do início do verão, o movimento do parque aumenta e a venda de lanche também costuma aumentar. Veja na tabela o balanço do que ele vendeu nesses meses. Vamos ver como... Vamos ler a tabelinha? Produto, de um lado, tá vendo aí, ó, lado direito. Já botei o desenho pra chamar atenção. Cachorro quente hambúrguer. E meses, dezembro, janeiro e fevereiro. Então o cachorro quente, ele vende em dezembro 315. Em janeiro, 360, 76. Em fevereiro, 298. Tranquilo até aí? Beleza, então, vamos lá. O hambúrguer. Em dezembro, 468 hambúrgueres são vendidos. 616 em janeiro e 314 em fevereiro. Aí, na verdade, o que é que ele quer? Quantos cachorros quentes foram vendidos nesses meses? Ele quer o total, né? Vamos somar? 315 mais 376 mais 298. Simples assim. Vamos somar comigo? Vamos lá. Eu vou somar 315 mais 376. Cadê o 6? Sumiu. Comer o cachorro quente ali. E o número também. Não esquece. 315 mais 376 mais 298, tá bom? Corrige aí, por favor. E no final, fazendo essa soma, vai dar 989. Tranquilo? Até aí tá tudo tranquilo. Então, já sabemos a resposta da letra A. A venda de cachorros quentes, o total, é de 989 cachorros quentes, tá? No item B, quantos hambúrgueres foram vendidos? Vamos somar? 468 mais 616 mais 314. Agora não engoliram nenhum número. Tá tudo certinho. Vamos somar e o total vai dar 1.398 na minha calculadora. Confere aí, tá? E depois manda aí no Instagram, Robertão, da transmissão, tudo junto, sem acento. Se a gente errou alguma coisa nesse total aí. Agora, e quantos cachorros quentes e hambúrgueres ao total? Agora nós vamos somar aquela quantidade total de 989 mais 1.398, que vai dar o total de 2.387 lanches. São elementos diferentes, nós vamos chamar de lanches, tá bom? Bom, no item B, né? Quarta possibilidade de resposta aí. Em qual desses meses a venda total de lanches foi menor? Aí, vamos olhar. Claramente, a venda foi menor em fevereiro para o cachorro quente e também para os hambúrgueres. Ó, fevereiro foi a menor. Então, em dezembro, nós temos um somatório de 315 mais 468, que ele quer o total, né? 783. Em janeiro, 376 mais 616, deu 992. E em fevereiro, 298 mais 314, deu 612. Estava claro que a resposta é fevereiro. Fechou? Deu para entender? Está tranquilo, então? Viu como é fácil a leitura, interpretação de tabelas e gráficos? Não tem nenhum bichete de cabeça. Isso é muito normal. E, às vezes, essas questões são muito do cotidiano. Presta bastante atenção e segue para a gente, tá? Já marquei aí fevereiro. Vamos seguir? Daniela fez uma tabela mostrando a quantidade de água que gastava em algumas de suas atividades domésticas. Para economizar água, ela reduziu a lavagem de roupa de três vezes por semana, o banho diário a cinco minutos e a lavagem semanal do carro a apenas um balde de dez litros. Tranquilo? Quantos litros de água ela passou a economizar por semana? Vamos lá. Olha a tabelinha comigo. Lavar a roupa era 150 litros por lavagem. Ela fez uma vez ao dia apenas a frequência, tá? Tomar banho de 15 minutos, 90 litros por banho. Ela fez uma vez ao dia, ok? Lavar o carro com a mangueira gastava 100 litros por lavagem. Ela fazia uma vez na semana. Agora a gente vai mudar tudo isso para ver quanto ela economizou. Para economizar água, ela reduziu a lavagem de roupa a três vezes por semana. O banho diário a cinco minutos, não mais 15. A lavagem semanal de carro apenas a um balde de 10 litros. Então vamos somar? Olha, 150 litros, que era uma vez ao dia e ela fez isso durante sete dias, a gente vai pegar 150 vezes 7. Tranquilo? Tá aí? Depois, tomar banho, que ela gastava 90 litros durante o dia, ela vai fazer isso também durante a semana, que era 90 vezes 7. E o carro apenas uma vez por semana, mais 100 litros. Então tem uns 150 litros vezes 7, 90 litros também vezes 7, somados mais 100 litros do carro lavado. Tá bom? Então o consumo anterior era esse aí, ó. 1.030 mais 630 mais 100. Ela gastava por semana 1.780 litros de água. Isso na semana. Ela quer reduzir, tá? Que aí é a multiplicação dos fatores que você viu. Então agora ela vai reduzir para 3 vezes por semana apenas a lavagem de roupa. Então ela gastava 150, vai multiplicar por 3, tá? E aí ela também vai diminuir o banho de 90 litros para 15 minutos. Então 90 dividido por 3, porque eu tenho 15 apenas, né? E aí eu vou multiplicar por 7 e o balde que gastava 100 litros vai ser 10 litros apenas. Vamos fazer esse produto? 450 mais 7 vezes 30, que vai dar 210. Então eu vou ficar 450 mais 210, mais 10, ok? 450 mais 210, mais 10, vai dar o total de 670 litros. Olha aí que ela diminuiu muito, viu? De 1.780 para 670 litros, ok? O banho que não vai ficar muito ideal não, viu? Vai ficar cheirando mal depois. Bom, põe perfume aí, viu minha filha? A economia foi de 1.780 menos 670, 1.110 litros de água por semana. O planeta agradece, minha filha, tá? Bom, sem muita questão agora para a gente adiantar. Tenho 3 minutinhos para fazer essa questão, acompanha comigo. Nas eleições de certo país, a distribuição do eleitorado por faixa etária é dada como mostra na tabela. Então 16 a 24 anos, esse valor imenso aí. De 29 a 59 anos, esse valor imenso aí, 78, 769, 147. Acima de 59 anos, esse imenso valor e não identificados, 7.652, tá? Escreva no seu caderno aí, com algarismos, por extenso, o número de eleitores da faixa de 16 a 24. Vamos escrever então, na letra B, escreva no seu caderno a decomposição em potência de 10 do número de eleitores da faixa etária não identificada, ok? Então primeiro vamos lá para 16 e 24. Por extenso, eu tenho 26 milhões. Olha, isso aí é o fio que escrevi, tá? Você tem que fazer no seu caderno. 822.686, fechou? Olha, está tudo certinho aí. Agora vamos responder o item B, ele que é agora em potência de 10, a faixa etária não identificada, 7.652, tá? Que é essa aqui, ó. Vamos escrever 7 vezes 10 ao cubo, que é 7.000, tem três zeros, tá bom? Lembra disso? Não vai lembrar? Potência de base 10, o expoente é o número de zeros que esse 10 pode assumir, tá? Então 7 vezes 10 ao cubo, mais 6 vezes 10 ao quadrado, mais 5 vezes 10 elevado à primeira potência, mais 2, que é a unidade. Isso vai dar 7.652. Ok? Viu como foi fácil? Gostoso trabalhar? Desafio para você, ó. Lançado aí, deu tempo tranquilão. Vou só ler para você. As vendas de um concessionário de automóveis no segundo semestre de 2019 estão registradas nesse gráfico aqui, ó. Que você está vendo do ladinho na tua tela. O gráfico relaciona. O que o gráfico relaciona? Você vai falar isso, tá? No eixo vertical do gráfico, o número de veículos vendido está registrado. De quanto e quanto tempo? Você vai ver aí, né? De quanto e quantos números, na verdade. Quantos veículos foram vendidos nos últimos dois meses do ano? Então você vai responder isso, vai mandar para a gente. Traz para mim aqui, por favor. Obrigado, Manuel. Você vai responder, vai mandar no Instagram, Robertão, da transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? Referência lá a tua escola, teu nome completo, teu professor e manda para a gente poder aí corrigir e falar teu nome na próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.